Eu ouvi dizer que você falou Que está pensando em voltar pra mim E se entristece ao saber como eu estou Mas você precisa saber que eu Ainda tenho um pouco de orgulho em mim E embora quase morto eu tenho aquele amor Mas eu não vou deixar você me ver assim Minha vida se modificou Do que eu era nada mais eu sou Eu me perdi E no submundo onde estou Sobrevivo sem saber se vou Ainda crer no amor Mesmo sem ter você Mas se um dia Se um dia você voltar Então eu vou ter chance De me levantar Pois só você me pode Estender a mão Mas se não for por amor Me deixe aqui no chão Me deixe aqui no chão Me deixe aqui no chão E no submundo onde estou Sobrevivo sem saber se vou Ao menos crer no amor Mesmo sem ter você Mas se um dia Se um dia você voltar Então eu terei chance De me levantar Pois só você me pode Estender a mão Mas se não for por amor Me deixe aqui no chão 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 Eu sou o mensageiro Seja pra onde for Eu sou o mensageiro De cartas de amor Mas eu passo o tempo todo a esperar Por alguém que vem entregar Alguma carta endereçada a mim De amor E nesta carta que ela escreva dizendo Que ainda está me amando Já faz tempo que está sofrendo Esperando Eu sou o mensageiro Seja pra onde for Eu sou o mensageiro De cartas de amor Eu sou o mensageiro Seja pra onde for Eu sou o mensageiro De cartas de amor Mas eu passo o mensageiro Mas eu passo o tempo todo a esperar Por alguém que vem entregar Alguma carta endereçada a mim Alguma carta endereçada a mim Alguma carta endereçada a mim De amor Seja pra onde for Eu sou o mensageiro Muito vou dizer Mas você não vai entender O que eu vou falar Palavras são difíceis de encontrar Quando se pede para perdoar As coisas que eu fiz Vou prometer Não repetir E você vai dizer Que agora é tarde É tarde pra se arrepender Depois que eu fui embora Você quis que eu voltasse Mas eu não ouvi Pensei que não iria Sentir falta de você Depois me arrependi Você não está mais só E se eu estou a culpa em mim Você vai dizer Que agora é tarde É tarde pra se arrepender As coisas que eu fiz Vou prometer Não repetir Não repetir E você vai dizer Que agora é tarde É tarde pra se arrepender Depois que eu fui embora Você quis que eu voltasse Mas eu não ouvi Pensei que não iria Sentir falta de você Depois me arrependi Você não está mais só E se eu estou a culpa em mim Você vai dizer Que agora é tarde É tarde pra se arrepender Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos Nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, má fama Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos Nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amor, meu bem, má fama Mon amor, meu bem, má fama Mon amor, meu bem, má fama Uma vida tão vazia Sem amor, sem esperança Fez de mim uma descrente de viver E durante as minhas férias Eu pensei numa viagem E assim os meus problemas E esquecer E num trem que eu viajei Conheci um moço triste Que a felicidade um dia esqueceu Me falou de sua vida Seus anseios, suas mágoas Ele era tão sozinhos, suas mágoas Ele era tão sozinho como eu Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir Nos unia a cada instante E logo entre nós dois O amor nasceu Mas uma briga sem motivo Destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse logo Sem você A cidade onde eu moro Procurei com esperança Outro alguém que ocupasse O seu lugar Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu procuro Por você Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Mas se resta um sentimento No seu coração, amigo Que eu tanto magoei Quando parti Eu lhe peço Eu lhe peço que esqueça Tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Até logo é muito pouco Por isso vim dizer adeus Vou partir sem ter vontade Mas foi você quem escolheu Saiba que eu ainda te amo E mesmo assim eu vou me afastar Levo a saudade nos olhos Mas dessa vez Mas dessa vez não vou voltar Tarde 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 É tarde demais Tarde É tarde demais Tarde Já sofri demais Tarde Pra voltar atrás Vida 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 A vida tem desses problemas Que é necessário resolver Desculpe Mas a culpa é sua Eu já não quero mais sofrer Saiba que eu ainda te amo E mesmo assim eu vou me afastar Levo a saudade nos olhos Mas dessa vez não vou voltar Tarde, é tarde demais Tarde, é tarde demais Tarde, já sofri demais Tarde, vai voltar atrás Tarde, é tarde demais Tarde, é tarde demais Tarde, já sofri demais Tarde, vai voltar atrás Tarde, é tarde demais Hoje eu não sou mais o mesmo de antigamente Desde que você partiu que eu estou diferente Hoje eu me encontro perdido nos braços da vida Tento enganar a mim mesmo fingindo que sou feliz Tento encontrar outro alguém Mas tudo enfim me lembra você Desde que você partiu Minha vida é sofrer Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Hoje eu sinto que a vida já não vale nada O meu castelo de sonhos rolou pelo chão Dizem que o pobre que sonha demais não tem nada Eu só queria você para ser meu amor Será que eu sonho Será que eu sonhei demais E o meu castigo foi perder você Será que é meu destino viver sem você Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Se não existe amor igual a você Dizem que a Teresa está me enganando Será mentira ou será verdade? Que por meus amigos anda me trocando Será mentira ou será verdade? Toda noite sai, não sei o que acontece Será mentira ou será verdade? Mas só cheguei em casa quando amanhece Será mentira ou será verdade? Será mentira ou será verdade? Que ela me engana Será mentira ou será verdade? Que ela não me ama Dizem que ela pensa em me mandar embora Será mentira ou será verdade? Mas não acredito, pois ela me adora Será mentira ou será verdade? Eu lhe prometi um dia dar meu nome Será mentira ou será verdade? Tem minha palavra, palavra de homem Será mentira ou será verdade? Será mentira ou será verdade? Que ela me engana Será mentira ou será verdade? Que ela não me ama Dizem que ela pensa em me mandar embora Será mentira ou será verdade? Mas não acredito, pois ela me adora Será mentira ou será verdade? Eu lhe prometi um dia dar meu nome Será mentira ou será verdade? 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 Todas as árvores do mundo Eu vou gravar um coração Com teu nome e o meu Para que saibam do nosso amor E se puder um dia alcançar uma estrela E nela poder teu rosto desenhar Te levarei comigo a cada canto Viajaremos pelo mundo cantando esta canção Todas as árvores do mundo Eu vou gravar um coração Com teu nome e o meu Para que saibam do nosso amor O céu não te ofereço nenhum mundo de ilusões Só no meu amor que é todo teu E assim viveremos tão felizes Cantando pelo mundo esta canção Todas as árvores do mundo Eu vou gravar um coração Com teu nome e o meu Para que saibam do nosso amor Todas as árvores do mundo Eu vou gravar um coração Com teu nome e o meu Para que saibam do nosso amor Todas as árvores do nosso amor Eu vou gravar um coração Eu vou gravar um coração Com teu nome e o meu Para que saibam do nosso amor Todas as árvores do mundo Eu vou gravar um coração Quanto sinto em dizer-te E me podes desprezar Logo, logo Sei que devo Deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes Por minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer-me E isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Que esta noite Voltarei para quem amo Sei também Sei também Que não é hora E nem é fácil Mas perdão Te pedirei Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você Que teve a ideia De querer-me E isso eu quero esquecer A minha vida Outra vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Que esta noite Voltarei Para quem amo Sei também Que não é hora E nem é fácil Mas perdão Te pedirei Nós sabemos Que no instante Nosso amor Se acabou E compreendes Que o mais importante É o verdadeiro amor É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Pois você tem a ideia de querer-me Isso eu quero esquecer Para te pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino está Tão mascado Tão mascado Eu me pergunto Se teu amor É realidade Se é sincero E se não é de mais ninguém Eu te pergunto E pra mim Vais repetir A velha frase Que quero escutar Dá-me esperança Que feliz eu vou ficar E o meu carinho E o meu carinho Também eu te darei Tuas mãos quero espreitar Teu rosto acariciar Sentir teus lábios Tua voz E teu olhar Meu amor Meu amor é puro Como as pétalas da flor E é tão sincero Tão imenso É o meu amor Não tenhas medo Que esse amor Só teu será E até meus olhos Irão confirmar A velha frase Vou agora repetir Sim, eu te amo E pra sempre te amarei Sempre a teu lado estou Jamais te deixarei Um lindo sonho Nós então vamos viver Sempre a teu lado estou Jamais te deixarei Um lindo sonho Nós então vamos viver Sempre a teu lado estou Sempre a teu lado estou Jamais te deixarei Um lindo sonho Nós então vamos viver Quanto tempo de sonho perdido Quanto tempo esquecido É melhor nem lembrar Eu pensei Que entendia de tudo Que sabia de tudo Mas vivia no ar Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Dos conselhos Que às vezes ouvia Eu sempre fugia Eu sempre fugia Não queria entender E num mundo De sonho eu andava E só acreditava Em mim e em você Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu E hoje Meu caminho é incerto O meu mundo é deserto Eu não vivo Eu não vivo o porquê Eu pensei Que entendia de tudo Que sabia de tudo Mas não sei de você Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu O que aconteceu Eu não sei porque eu Eu não tenho mais que eu Agora recordo Tudo em silêncio Faltou coragem, não pude falar Mas eu te amo Não sei porquê Foi como o encontro da areia com o mar Silvia, Letícia Vamos amar O dia é tão lindo Pra namorar Silvia, Letícia Vamos amar O dia é tão lindo Pra namorar Faltam palavras Pra lhe dizer Mas o que eu sinto é grande demais Me dê a mão Vamos juntinhos Não pense em nada e nem olhe pra trás Silvia, Letícia Silvia, Letícia Vamos amar O dia é tão lindo Pra namorar Silvia, Letícia Vamos amar O dia é tão lindo 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 Tchau, tchau, tchau E aí é bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.